A nossa gente sabe que Benito é seriedade e não é brincadeira. Atenção população, para as palavras do pré-candidato a prefeito Benito. Senhoras e senhores, como pré-candidato à reeleição, convido todos os convencionais, filiados e simpatizantes do PMN para a convenção municipal. Nesse sábado, às 20h, na Escola Judite. Participe da mobilização para a garantia do progresso de nossa cidade. Conto com a presença de todos, nesse sábado, às 20h, na Escola Judite. Muito obrigado.